Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim Morar fora vai me ajudar a falar inglês? Eu sou professora de inglês há 35 anos, tenho algumas experiências internacionais, mas de turismo Eu nunca morei fora Agora eu tenho ex-alunos e alunos que estão morando fora e não falam inglês E conheço pessoas que nunca fizeram cursinho de inglês, são autodidatas e falam Pessoas que terminaram o cursinho de inglês inteiro e não falam Pessoas que terminaram o cursinho de inglês e falam Então sobre isso eu quero contar pra vocês assim Se você se comprometer a mergulhar nesse mundo que é o inglês Eu acho que você vai se animar de notar quantas portas se abrem pra você Eu não tô falando só de portas de trabalho não Tô falando de portas assim, de você estar em contato com um mundo Que muitas pessoas não conseguem enxergar por não falar inglês Esse mundo pode ser desde você utilizar todas as funções que tem no seu laptop No seu celular, no seu micro-ondas Até conseguir conversar com turista quando você viaja Mesmo dentro do Brasil tem um turista que não fala português e você pode se comunicar com ele Então são liberdades que não tem preço Então se você realmente encontrar um método, uma maneira que te incentive a fazer isso Você não precisa sair do país Então se eu prender Com o teço, um turista que não tem direito ali